Faz duas semanas que eu vi o doutornal pela primeira vez. E desde então eu tenho tentado manter a dieta. E também fazer os exercícios que ele fala no livro dele. Até agora tá indo bem. A Cheyenne tem me ajudado muito com os meus exercícios e eu sou grata por isso. Porque eu não sei se eu conseguiria fazer tão bem sem a ajuda dela. Tá bom, então é assim... Eu tenho que fazer exercícios pra parte superior do corpo e pra parte inferior também. E eu tenho que fazer duas vezes por dia. A Cheyenne tem feito o papel da minha personal trainer. Faz isso por 20 vezes e faz do mesmo jeito pra trás. Depois de fazer 20, você faz do outro jeito. Como? Ai meu Deus, eu pareço uma tartaruga grande. Fala sério. Tá. Você não tem que exagerar. Só precisa fazer até onde você conseguir fazer. Tudo bem? Tá. Eu acho que eu vou ficar um pouquinho no sofá. Tá bom. Uma coisa que não foi legal foi que a minha mãe se livrou de todas as comidas proibidas assim que a gente voltou do médico. Vocês estão prontas pra comer alguma coisa? Eu tô. É, eu aceito alguma coisa. E isso foi um choque pro meu corpo. Ela fazer isso tão rápido. Eu sei que eu precisava que aquelas coisas sumissem. Mas eu pensei que eu podia abrir mão delas devagar. E isso foi realmente muito difícil pra mim. Eu queria que minha mãe tivesse falado comigo. Ou me permitido dizer alguma coisa. Mas eu ainda quero a cirurgia, então eu tô tentando fazer o meu melhor. Isso parece bom. Você caprichou, hein? Parece bom mesmo. Agora eu tô fazendo o que o doutor Nau diz e o que minha mãe diz. E eu tô me esforçando pra ser aprovada pra cirurgia. Eu não sinto que são mudanças que eu posso fazer pro resto da minha vida. Mas eu sinto que eu posso fazer isso em curto prazo. Só pra ser aprovada. Essa é uma grande meta minha e eu tô dando duro pra isso. Tá bom, mãe. Eu terminei. Que bom. Obrigada pelo almoço. De nada, filha. Tava muito bom. Obrigada. Que bom que você gostou. E quando eu voltar pra ver o doutor Nau pra minha próxima consulta, eu espero ser aprovada pra bariátrica. Pra eu não ter que fazer essa primeira parte por muito tempo. Quer ajuda? Sim. Porque eu não tô muito feliz. Eu tô animada pra ver o doutor Nau hoje. Mas eu tô nervosa, mãe. Eu sinto que eu fiz algum progresso. Eu não tenho comido tanto quanto antes. Vamos ver se o meu peso mudou e o que o doutor Nau vai achar disso. Eu espero que ele me aprove pra cirurgia. A balança não mente. Bom, chegamos. Eu tô de volta a Houston pra ver o doutor Nau. E eu tô prestes a descobrir se eu atingi a minha meta de perda de peso. Eu espero ter conseguido, porque eu praticamente não comi nada desde a minha última consulta. Tá bom. Pode ir pro consultório 5. Tá bom. Eu não entendo o que aconteceu. Não faz sentido algum. Eu me esforcei tanto. Eu não sei fazer mais do que isso. Porque o meu estado mental é péssimo. E eu sinto que... Eu não posso fazer isso. É muito estressante em casa. Olá, como vão vocês? Ótimo, obrigada. Bem, ok. Dolly, o que está acontecendo com você? Ah, parece que... Eu perdi 8 quilos desde a... Primeira consulta. É um bom começo, mas você tem que fazer um pouco melhor do que isso. Certo. O que aconteceu desta vez? Eu tô tendo dificuldade com o controle de porções. Mas que mudanças você conseguiu fazer? Eu parei de comer pão, massas e arroz e todas as coisas açucaradas. Ok. E sem refrigerantes, sem sucos. Mãe, como ela está com o hábito alimentar? O problema é o controle de porções. Eu ponho uma porção no prato dela... E mais tarde, ela volta pra pegar mais. E ela volta e come mais depois? É o que eu tô dizendo. Isso mesmo. Eu tenho desejo e eu deixo que ele me controle. Então, tem algum lugar onde eu possa ir, em vez de ficar em casa, que possa me ajudar com as minhas tentações e tudo mais? E me ajudar a perder mais peso? Por que você precisa de alguém pra fazer isso? Tem que começar a assumir a responsabilidade por si mesma e fazer algumas coisas sozinha. Não pode depender dos outros pra fazerem tudo por você. E essa é a questão em que você precisa trabalhar. Tá bem? Acha que pode fazer isso? Sim, eu tô tentando. Sua vida vai ser o que você quiser que seja. Tudo depende de você. Se você quiser se sentir confortável e ter uma vida que vai ser mais produtiva, vai ter que fazer a sua parte. E isso não vai depender da sua mãe, ou de mim, ou das pessoas da reabilitação, ou de algum ambiente para cuidar de você. Basicamente, vai ter que cuidar de si mesma. Comece a fazer as coisas por si mesma e comece a tomar decisões adequadas. Se você precisar de algum conselho, pergunte a nós, pergunte a sua mãe. E então nós diremos o que fazer. Mas comece a fazer as coisas por si mesma, está bem? Tudo bem. Como está a sua respiração agora? Minha respiração? É. Parece que tá ficando um pouco melhor, mais fácil. Eu... Eu sinto que foi muito mais fácil pra mim andar da sua sala de espera até aqui. Ok. Os oito quilos fizeram um pouco de diferença na sua respiração. O que aconteceria se você perdesse 23 quilos? Eu me sentiria muito melhor. Disso, eu sei. Temos que tirar você desse oxigênio. É claro. E temos que deixá-la em melhor forma. Certo. Esta é uma situação em que você precisa trabalhar duro pra mudar a sua vida e ficar em melhor forma. Sim. Tá bem? Então, comece a se esforçar mais e se precisar de alguma coisa, me ligue. Tá bem. Obrigada. A Dolly parece ter muitos desafios e essa é uma situação muito difícil de trabalhar com ela. Ela quer que todos façam tudo por ela e não está progredindo neste momento. Tentei ajudá-la a resolver algumas dessas situações. Mas a Dolly parece ter problemas com a realidade e diz coisas que podem não ser factualmente corretas. A essa altura, tudo vai exigir muito trabalho social com ela e a mãe dela. Espero que a Dolly não fuja da dieta e perca 23 quilos. Então, vamos ver como ela se sai com isso. Isso foi difícil, mas não foi tão ruim quanto eu pensava. Eu só tenho que pegar o progresso que eu já fiz e seguir com ele. É difícil imaginar fazer mais do que eu já fiz no mês passado. Mas quer saber? Tá começando a valer a pena. Só vai ser difícil continuar fazendo o que tenho feito. O que eu já fiz no mês passado é o que eu já fiz no mês passado.